Abertura As investigações começaram em agosto do ano passado, quando ele começou a trabalhar em um escritório de advocacia como agente administrativo. Ele aplicava golpes em todos os clientes e chegou a desviar cerca de 20 mil reais. Podemos agora falar com o delegado titular aqui do 18º? Nós chegamos através das denúncias. O BEOR foi registrado aqui na delegacia em razão de que muitas dessas vítimas moram, né, tem domicílio aqui na Zona Norte. E, a partir da contundência das informações, eu resolvi chamar essa responsabilidade, apurar os fatos e, diante da contundência, como eu falei, das denúncias, pedir à justiça a prisão preventiva do estelionatário. A justiça concedeu, com o parecer favorável do Ministério Público, acatando aí a nossa representação diante da contundência das informações, como eu falei. E nós prendemos ele ontem em uma cooperativa de papelão que fica aqui na Compensa. Ele está sendo ouvido agora, né, ele vai responder a 17 inquéritos policiais, está tendo uma participação colaborativa, está colaborando, mas vai ter aí que responder a 17 inquéritos policiais pelo crime estelionato. Bom, Márcia, agora ele convive prisão preventiva e responderá por estelionato e associação criminosa, além de responder por mais 17 inquéritos policiais. Eu volto com você. Doze horas e vinte e quatro minutos. Olha só o que a gente preparou pra você. Preparou uma surpresa com a ajuda do Morada Café. A gente foi entregar uma cesta de café da manhã para um dos casais que mandaram mensagens pra gente. Só que eles não sabiam que eles iam receber essa cesta. Foi uma surpresa. E a gente vai agora ver como é que foi a reação do seu Cleomar e da dona Sirleusa Mariana Rocha, que teve essa grata satisfação de lá entregar a cesta. Oi, Márcia, dia dos namorados. Olha, eu já tô aqui toda apaixonadinha e, é claro, pronta pra entregar um super prêmio. Porque o telespectador do Agora, é claro, não podia ficar sem o presentão nesse dia tão importante. Olha onde eu tô, no Morada Café, o melhor café de Manaus. É o café que eu tomo também no 6 Horas Notícias, junto com Juliano Couto. E tem surpresa aqui, viu? Hoje é um dia bem especial. Vem com a gente, Márcia, pra você ver. Bom dia, muito obrigada. Vamos ver. Olha a decoração, Júnior. Mostra aqui a decoração. Já bem diferente aqui, ó. Cheio de balões. I love you. Os casais aqui tomando o café desde cedinho, já pra começar. Comemorando muito bem esse dia dos namorados. E olha que clima romântico, gente, que tá aqui no Morada Café. Mostra aqui, Júnior. Tem até música ao vivo. Olha que coisa linda. Olha. A razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Meu Deus, é de apaixonar, não é? Que legal. Vem comigo, Júnior, que a gente vai mostrar o prêmio que a gente vai dar daqui a pouquinho de surpresa pra um casal aqui em Manaus que participou da promoção com a gente. Olha a Anny, que já tá segurando aqui essa super cesta de café da manhã. Ai, como eu queria ganhar essa cesta, hein? Mas o casal que vai ganhar, com certeza, merece muito, né, Anny? Foi feita com muito amor aqui no Morada Café, né? Isso, com muito amor pra um casal muito especial. Eu acho que os melhores momentos da vida é numa mesa a dois, comendo ali com a pessoa que a gente ama. Então tá aqui pra tornar o dia dos namorados mais especial. Tudo pronto, minha gente? Saindo aqui do Morada Café pra começar essa surpresa desse dia 12. Vai ser bom demais, né, Anny? Vai ser demais. Vamos lá? Amor no ar. Ai, que lindo! Vamos lá! Você pode me ajudar aqui? Sim. Olha, gente, eu tô aqui na Zona Oeste de Manaus, na Compensa, porque olha aí o ganhador da nossa promoção, viu? Foram mais de 30 casais, Márcia, que fizeram aí a declaração de amor pra gente no programa agora, pra ganhar essa super cesta de café do Café Morada. Agora a esposa dele não tá sabendo de nada, né? Não, ela tá lá na sala, só esperando. O que que você acha que vai acontecer aqui, hein? Ela vai ficar muito emocionada, que ela não sabe. Como é que foi pra você participar com a gente? Eu mandei a mensagem no WhatsApp, aí a moça me retornou, disse que eu tinha ganhado no sorteio, aí eu fiquei muito feliz, né? Aí eu preparei lá a sala tudinha, aí ela tá tomando café agora nesse momento lá. Tá vendo? Ficou ligadinho no Agora, ganha prêmio, né? Tá sempre ligado com a gente? Sempre! É isso aí, Márcia. Vamos pra surpresa? Vamos lá! Sirleusa, feliz dia dos namorados! Mostra aqui, Júnior! Olha, já tava tomando café, não era pra ter tomado café! O seu marido mandou pra gente uma declaração de amor linda no programa Agora, no SBT, pra gente entregar essa cesta de café da manhã maravilhosa pra você agora! Mariana! E aí, mulher? Surpresa, né? Se eu soubesse, eu tinha esperado! Como é que você tá se sentindo, hein? Sem falar! Sem nem falar, viu, Márcia? Ela tá nervosa, tá emocionada, é uma mistura de sentimentos aqui, viu? E aí, Sirleusa? Cara, que linda! Um beijo no maridão, né? É! Ai, que lindo! É o amor, Márcia Lasmar! Você esperava por isso, viu? Não, não esperava não disso dele! Olha, a gente tem... Vocês são casados já há 10 anos, viu, Márcia? São eternos namorados, né? Eles têm dois filhos, são casados há 10 anos, já é um romance de muito tempo, né? Isso, já há um bom tempo aí! A gente vem lutando os altos e baixos e vem conseguindo vencer, né? Nosso relacionamento! E é assim, é... Sempre como se fosse a primeira vez, né? A gente diz isso um pro outro! Ai, que lindo! Adorei! E desse... Do fruto desse amor nasceram duas crianças, né? Os dois filhos, o casal de filhos que vocês têm! E ele fez uma declaração de amor linda pra gente lá no programa, pra você ganhar essa... Pronto, fez isso! Eu nem imaginava! Não! Não, não imaginava não! E aí, Cleomar? Foi muito bom! A surpresa, eu gostei! E eu creio que ela gostou também, que ela não sabia da surpresa! E eu tô muito feliz, mas eu também tô muito feliz com tudo isso! Olha, hoje é um dia especial aqui na casa desse casal, viu? A Sirleuz e o Cleomar estão comemorando aí dez anos de casados! Quantos anos juntos, no total? São... São... São três anos a gente casamos, né? Na igreja e no cartório, e a gente tem sete anos juntos! São dez anos juntos, então, né? Então é isso, Márcia! Tá aí essa surpresa do Dia dos Namorados que a gente fez no programa agora pra vocês! Eles estão muito animados aqui! Olha só, muito romântico, hein, Marcinha? A gente encerra aí a nossa participação entregando essa bela cesta do Morada Café pra Sirleuza, que, olha, não esperava! Casal, feliz Dia dos Namorados! Eu fecho aqui com eles, Márcia! Feliz Dia a todos os namorados! Meu marido não esquece meu presente, hein? Tá dado o recado, né, Sirleuza? Beijo, gente! Obrigada! Um beijo do casal, hein? Vou sair daqui! Eu volto com você, Márcia! Obrigada, Mariana Rocha! Antes de a gente encerrar o programa, eu quero mandar um beijo muito especial pra minha amiga do coração de longa data, Ivânia Pitaluca, que faz aniversário do Dia dos Namorados! Olha que coisa mais linda, gente! Olha só isso, Ivânia! Um feliz aniversário! Você é uma amiga muito cara! Uma pessoa especial na minha vida! Um grande beijo pra você! Um feliz aniversário que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e iluminada que você é, tá? E agora as últimas fotos! Doze horas e trinta e um minutos! Socorro! Já estaria se aquecendo pra começar o programa! Peraí, Socorro! E eu quero dizer nesse dia pra todos esses casais maravilhosos que apareçam aqui que vocês tenham paciência, que tenham muito amor, que tenham muito carinho pra dar entender que quando você resolve estar com uma pessoa, caminhar o caminho dela, que vocês precisam, que a gente precisa, porque eu também escolhi uma pessoa pra caminhar junto, que a gente precisa ter paciência, ter tranquilidade, antes de qualquer coisa entender que casamento não é competição, é amor, é liberdade, porque a liberdade prende e a prisão liberta! Casamento é carinho, é entendimento, é ter todos aqueles sentimentos que fazem com que uma relação dê certo! A gente sabe que não é fácil, é muito difícil seguir esse caminho, essa trajetória, são duas pessoas diferentes, com educações diferentes, com gostos diferentes, que resolvem se unir, mas lembrem-se que o amor está ali, o amor está no coração e casamento é escolher alguém, tem coisa mais bonita do que isso? A gente escolher alguém pra seguir o caminho? Então nesse dia, que se namorem muito, que se beijem muito, que tenham muito amor pra dar, muita coragem, muita paciência, sempre peço paciência, porque é o que a gente precisa ter, entendimento, serenidade, saber recuar, rezar, fazer meditação pra passar rápido a raiva, passar rápido a mágoa, a gente fica mesmo magoado às vezes, fica com raiva, mas tem que sempre se lembrar do amor que tem que imperar nesse momento, um grande beijo pra todos esses casais lindos, que sempre me dão muito, muito, muito exemplo, olha ali meu marido ali, a coisa mais linda desse mundo, pessoa que eu escolhi pra viver do lado, um grande beijo pra todos, e entendam, amor é perdão, é deixar pra lá, deixem pra lá, tudo que acontecer de desentendimento, deixa pra lá, tá bom? Um grande beijo pra vocês, um feliz dia dos namorados, socorro! Aproveita e abre logo para o Amazonas fazendo tua declaração de amor, viu, socorro! Um beijo, tchau!